Oi gente, aqui quem fala é o Leonardo. Esse CD que você acaba de ganhar é um presente do Leite Moça pra você. E o nome dessa música que você vai ouvir é Sonho de Moça. Espero que você goste. Ouça com muito carinho, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. De onde vem todo o segredo dessa moça Que adoça minha boca e me arranca a solidão Um beijo roubado, um doce pecado Quem nunca sentiu essa emoção? O tempo passa, mas aumenta meu desejo Só você conhece o jeito de tocar meu coração É moça prendada, de fina tradição Foi a primeira vista, essa paixão Moça tão pura, com essência de menina Me provoca, me fascina, como a flor ao beija-flor Quando ela chega, tudo vira uma festa Ela traz a alegria e a vida mais sabor Moça do jeito caseiro, do lar brasileiro Seja onde for Moça no campo ou cidade Faz mil maravilhas Com um toque de amor Moça tão pura, com essência de menina Me provoca, me fascina, como a flor ao beija-flor Quando ela chega, tudo vira uma festa Ela traz alegria, ela traz alegria Ela traz alegria e a vida mais sabor Moça do jeito caseiro Moça do jeito caseiro, do lar brasileiro Gente do céu Gente do céu, mas que coisa linda, né? Aliás, essa música fala de dois grandes amores da minha vida A mulher brasileira e o leite moça Que eu adoro muito, né? E sobre essa música, eu vou contar alguns segredos pra você O beijo roubado e o tapa estalado Quando eu estudava lá no colégio, lá eu fazia primário E tinha uma menina muito bonita lá A apelida dela era Lábios de Mel, sabe? E eu pensei assim, um dia eu vou roubar um beijo dessa menina Porque ela tinha uns lábios muito bonitos, sabe? Carnudo, sabe? Eu dei daquela época que eu já, graças a Deus, já gostava do trem Aí um dia, rapaz, chegou bem perto de mim pra perguntar não sei o que lá Aí eu chapequei um beijo na boca dela E ela me pregou a mão nos meus ouvidos Que tá dando sinal de ocupada até hoje Mas valeu Ei, trem bom danado, né, rapaz? Nem por falar em trem, o maior olho do mundo é o do mineiro e do goiano, né? Cabe um trem, não entra um trem no meu olho Os mineiros falam trem, por ser ali divisa Os goianos também falam trem E a gente quando viajava muito pra Minas Gerais A gente fazia muitos shows A gente passava por Araguari, por Uberlândia Patos de Minas, Coromandel E ia chegando pra aquele lado de Belo Horizonte ali Tem um trem, um trem de ferro que vai também, faz o mesmo roteiro No trem que vai pra Araguari Eu partia de Goiânia com destino a Uberlândia Eu te vi, te conheci Viajei o tempo inteiro ao seu lado e fui feliz Ah, esse triângulo mineiro é demais Foram muitos dias tão juntinhos de você Eu não esperava ver você me abandonar Esteja onde estiver, vou te buscar Fui em Patrocínio, Passos e Coromandel Onde andaria meu pedacinho de céu Fui em Patrocínio, Passos e Coromandel Fui em Patrocínio, Passos e Coromandel Eu te vi, te conheci Viajei o tempo inteiro ao seu lado e fui feliz No trem que vai O pessoal fala que o Leandro Leonardo nasceu em Goianápolis Outros falam que é em Goiânia Na verdade nós nascemos lá na roça, na fazenda E quando eu tinha 8 anos de idade, o Leandro 10 A gente ia pra Goianápolis, a cidade próxima Onde a gente viveu a nossa infância, a adolescência E o meu tio era rico, o tio Anjo E tinha um filho que se chamava Gilmar Que era muito peralto E na esquina tinha um armazém Um armazém do seu Toninho, seu Toninho espanhol E a gente ia pescar A primeira coisa que a gente fazia Era passar no armazém do seu Toninho Pra comprar leite moça A gente comprava leite moça A gente comprava fiado na conta do meu tio A gente passava lá e comprava 3, 5, 10 latinhas de leite moça Ia pescar e na estrada a gente furava elas com prego E ia chupando na latinha do leite moça Até chegar na pescaria E no final do mês meu tio ia pagar Nós não acreditava lá 50, 60 latas do leite moça E nós só no prego Furava um buraquinho nela e mandava pra dentro Chupava no canto da lata Ia pagar e eu falava Mas Tereza, eu falava pra mulher Tereza, você tá fazendo pudim demais Esse mês você fez pudim demais Ela falou assim, não, não fiz nada E nós só comprando fiado O primeiro disco veio em 86 Pintou uma música do Cedro Augusto Que chamava Contradições Sublime Renúncia Inclusive o Elias que tá tocando esse violão aqui com a gente Tocou no nosso disco, né? Aí tocou mais ou menos regional Tocou muito no interior de São Paulo O outro disco que começou já a estourar Aí depois veio entre Tapas e Beijo Que era o terceiro disco, né? Quando nós acabamos de gravar o disco A gente tava em Uberlândia divulgando o disco Chegou um fax falando assim Olha, Leandro e Leonardo Nós da diretoria Agradecemos de todo o coração A participação de vocês na gravadora Mas infelizmente Vamos comunicar que a gravadora acabou Tá fechando por causa do incentivo cultural Que acabou na época As vezes incentivavam De repente eles cortaram todo o incentivo E muito obrigado pelo trabalho de vocês E possivelmente a gravadora Chanteclair Vai ficar com os artistas aqui Os melhores aqui Pra passar pra lá E na época você escolheu O Leandro e o Leonardo Um monte de gente, né, Elias? Aí eu vim pro interior de São Paulo, rapaz Vai divulgar o disco E o Leandro chegava cantando uma música na televisão E tinha aquelas duplas Que tavam começando igual a gente De violão, tocando de violão seco ali Cantando Tapas e Beijo Tinha cinco duplas cantando a mesma música Falei, caramba, essa música tá estourada, Leandro E nós cantando outra música aqui Aí os caras cantam aquela Tapas e Beijo de vocês Tá boa demais E mudamos a música, né? Passou 30 dias O pessoal do Rio chamou pra gente gravar o Globo de Ouro A música já era o primeiro lugar no Brasil inteiro Então foi uma coisa de Deus Foi uma coisa que De desempregado passamos a sucesso De uma hora pra outra, assim E de lá pra cá a gente sempre coloca uma música mais animada no disco, né? Depois veio Paz na Cama Veio Mexe, Mexe Agora esse bota pra remexer Lá no Nordeste, Norte e Nordeste O povo gosta muito Devido às festas juninas Que são muito fortes Onde quando o sanfoneiro toca Não fica nem senhora, nem senhor Nem moça, né? Nem morena, nem loura Todo mundo levanta pra dançar E onde tem um forró desse Tem que ter o Leite Moça Porque nas batidas tudo vai Leite Moça Todas Uma festa dessa não pode faltar Brigadeiro, canjica Doce de leite, cocada Pé de moleque Pra falar a verdade Esse tal do Leite Moça aí Ele só não vai no churrasco E na maionese No resto Pode colocar o Leite Moça Que cai bem, né não? Sou louco por forró e arrasta pé Doidinho por cheirinho de mulher Eu gosto de dançar agarradinho Coração com coração Na hora que eu chego no salão Dou jeito de arranjar uma paixão E quando o sanfoneiro puxa o fone Tira a poeira do chão Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena Bato coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Eu deixo ela de corpo suado Com o padre, eu judio da mulher Pego no meio, balanço ela pro lado Dou um aperto, assanhando do jeitinho que ela quer Boto pra remexer, boto pra rebolar Com a loira e a morena Boto coxa sem parar Boto pra remexer, boto pra rebolar Fico nessa safadeza até o dia clarear Doce pecado, né? Então vocês querem um doce pecado Essa vida de artista nossa Que a gente viaja pra lá e pra cá Não tem hora de almoçar, não tem hora de jantar E fica comendo sanduíche pra cá Sanduíche pra lá E realmente não é fácil E sempre lembrando da fazenda Daquela sobremesa maravilhosa Que eles comem todos os dias lá Aquele pudim maravilhoso Isso é um pecado, né? Isso é um doce pecado A gente ficar aqui sofrendo assim Lembrando dessas coisas gostosas que tem lá, né? O pudim, quem é apaixonado por pudim É o Leandro, né? O Leandro que a única sobremesa Que ele encarava mesmo assim Era o pudim Era o pudim da minha irmã, da Carminha Aí o Leandro chegava lá e falava Se não for pudim, eu não como não A sobremesa Então ele era louco com pudim Eu também sou, né? Quem não é?